Música Música Sorria, sorria, sorria Irna, touro, insurgida de Wall Street, se autocoroa com a máscara do deus. Bravo! Esse demônio, dá o nome que quiser sofrer teu. Recebe na tua república, porque é o grande conselheiro em tudo. E além do mais, como o povo mesmo diz, e eu canto em coro com eles. Delfim, os cílios mortais e a tristeza acabou. Rodrigo, você podia falar isso mais leve. Porque eu vim. Não, não, não. Como é que começa? Como é que começa? Como é que começa? Imagina um pouco mais rápido. Esse demônio que tá escrito. Esse demônio. Esse demônio. Esse demônio. Esse demônio. Esse demônio. Não, não. O que quisesse? Olha esse demônio. O que quisesse? O que quisesse? Recebe na tua república. Não, não. E daí que? Esse demônio. Não, não. É um récord de poça nova. É um récord de poça nova. Não, não. 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 O que é que é que é o demônio? — Foi o nome que quisessem aprender— — Da noite que quisessem aprender, né? — É sério! — Não, não! — Onde você quer? — É sério! — O arpura! — É sério, meu nome! — É sério! — O arpura! — Não, não, para! — Não, para se fizer na tua área pública. — É sério! — É sério! — Queria eu grande que se dê em A gente tem um grande conselheiro e do outro, um grande ator para a gente do governo. Esse demônio, que eu me dava o nome, é seu vencedor, recebe a sua obra pública, e eu pego um prazer também, e eu pego um na cor, um grande ator para a gente. A gente pega a gente do governo, e pega a gente do governo, e pega a gente do governo, e pega o governo, mas é só a gente do governo. Música Esse demônio é um homem que quiser esse olhar inteiro, não é? Recebe, batuado e publicado. Ele é um grande conselheiro em tudo. Ele é um grande conselheiro em todo mundo. Ele é um grande conselheiro em tudo. É o que eu vou fazer. Ele é um grande conselheiro em tudo. Porque ele é um grande conselheiro em tudo. O que é meu grande? Relaxa, relaxa mais. O que é meu grande? Ele é meu. O que é meu grande? Ele é meu. Esse demônio. Esse demônio. Esse demônio. Esse demônio. Esse demônio. Não pode entender esse demônio. Veja que tá baixo. Esse demônio. Esse demônio. Esse demônio. Esse demônio. Esse demônio. Esse demônio. Não não. Ele é seu bem. Não não. Ele é seu bem. Esse demônio. Não não. Ele é seu bem. Ele é seu bem. E se tem o nome, não é? Fala música da moda. E se tem o nome, e se tem o nome, e se tem o nome, e se tem o nome. Tanto não é que dizessem, que dizessem. Tanto não vai lá, já. Tanto não é que dizessem, que dizessem. Tanto não é que dizessem. Recebe Deus, pode cantar aqui, por favor. Se demônio, dá o nome que quiser, se demônio, recebe na tua demônio. Não, recebe, recebe, olha, recebe, 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 recebe na tua demônio. Recebe P replace, velho, recebe, olha, recebe, recebe na tua demônio. Recebe, olha, recebe, recebe na tua demônio. O que é o fim? Não diz que quisesse, eu tenho que ter. Vai, leve. Não diz que quisesse, eu tenho que ter. Não diz que quisesse, eu tenho que ter. É sério, na rua. Eu acho que os que tiver lá no bando vai ficar mais. Não, não, isso tudo de cantar. De boquinhas. Porque é sozinha, você acha que vai. Mas você cantar junto. Vai, vai, vai. Quem quer? Quem quer? Juntam, junta, junta, junta. Você tem que ir para o meio de palco aqui, ó. Falando com ele lá. Esse demônio Dá um nome que quisesse, eu pentei. É sério, mas vindo da sua república. É sério, é sério. É sério. Esse demônio Hangul Escalar ح Esse demônio, dá o nome que quisesse eu perder. Esse é o fim da sua preguiça. Esse demônio, dá o nome que quisesse eu perder. Esse demônio, dá o nome que quisesse eu perder. Esse é o fim da sua preguiça. Esse demônio, dá o nome que quisesse eu perder. Essa divisão tá tirando totalmente sentido do texto. Esse demônio, dá o nome que quisesse eu perder. Esse demônio, dá o nome que quisesse eu perder. Vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui. Não, mas a gente vai fazer com a melhor, vai melhorar. Vai melhorar, claro. Vamos tentar botar esse tipo no tempo. É, senão a gente fica rodando e não vai pro tempo nunca. Não, não, não. Não, não, não. Tem toda razão. Mas eu proponho uma coisa. Que as orquídeas então fiquem aí no centro junto com a banda. E a gente não perca essa, não pare. Não, não tem parada. Tem parada, tem parada. Vai ganhar. Ritma é ritma. Nós estamos trabalhando com o de orquídea. A gente não pode tirar, porque é o tempo do ritmo. A gente não fica a ritma. Tem ritmo, tem Deus. Tem de orquídea. Aí já tem que colar. Um tempo que não quer nota, não? Mas o problema é que a gente não tá voltando. Só tá saindo. Mas eu quero dizer que vocês precisam imitar, vocês precisam imitar, porque tem que ser o... Vocês tem que fazer exatamente... É uma cena bonita, pera aí, tem que entender isso, é uma cena bonita, pera aí, por favor, silêncio. Gente, essa cena é uma cena super contemporânea, porque exatamente é a paranoia das pessoas que estão em cima, porque elas tiraram tudo das que estão embaixo, então elas viram demônios, às vezes o diabo em tudo, às vezes o mal em tudo, então é esse demônio. Porque uma menina, uma cantora, uma pessoa que trabalha aqui, que ele é adorador de Dionísio, sabe, o sentido de adorador, essa coisa é uma coisa obscura, uma seita, não é uma seita, não é? Então, então, esse demônio, está com um nome de deserto, ele chama de misto, arorista, chama de gay, chama do que quiser, o que quiser, depois. Recebe no fim da tua república. Agora, o que eu acho é que esse, recebe no ritmo, que a palavra recebe, pode vir na sua, como é? Recebe na tua república. Você tem tão picadinho para a palavra recebe na tua. Não sei, estou dando a divisão mais texta. Então, recebe na tua república. E acaba com essa aposta. Recebe na tua república. Enfim, depende de uma interpretação. Não é uma imitação. Mas é uma interpretação... Não, mas é aquela coisa do rap. É aquela coisa do rap de protesto. Do punk de protesto. É um outro barato com o ar. É um outro barato com o ar. Esse demônio, esse demônio, ele recebe, ele recebe ele na doaia pública, na doaia, no fim. Esse demônio, 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 esse demôn Pera, vocês não estão trazendo isso. É o demônio de hoje. É só o demônio dos atornos. Este demônio, dá o nome que quiser se eu perder. Mas você joga, esse demônio, dá o nome que quiser se eu perder. Já é minha honra. Deixa eu ter que dar o nome que quiser se eu perder. Mas você joga, esse demônio, dá o nome que quiser se eu perder. Esse demônio, dá o nome que quiser se eu perder. Recebe na tua república, recebe na tua república, recebe na tua república. Esse demônio, dá o nome que quiser se eu perder. Esse demônio, dá o nome que quiser se eu perder. Recebe na tua república, recebe na tua república. Ele é o grande conselheiro em tudo. Não, mas não, eu não gosto dessa melodia. Ele é o grande conselheiro, ele é o grande conselheiro em tudo. 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 Esse demônio, dá o nome que quiser se eu perder. O nome que quiser ser feiteiro Recebe na sua rede Obrigado Ele é o grande conselheiro Ele é o grande conselheiro Você está logo no lugar Não, mas é melhor assim Ele é o grande conselheiro Gente, tem uma coisa Eu estou marcando vocês Eu vim sempre lá Beijos, hein? Mas agora é a primeira É legal É legal É legal É legal É legal É legal É criação, vamos lá Gente, tem uma coisa Que assim, é Dá o nome que quiser ser o Penteu Tem pessoas cantando assim Que acho que foi definido Dá o nome que quiser ser o Penteu Não, então Dá o nome que quiser ser o Penteu Não, não Não, não, então Dá o nome que quiser ser o Penteu É assim Exatamente Só que a Mariana agora Pode ser, na verdade, de qualquer jeito Isso é coisa que vocês estão tomando Eu acho legal Só que então é tudo enrolado Assim, que nem a Mariana foi fazer agora Ela fez um Dá o nome que quiser ser o Penteu Deu esse espaço E tem metade que está fazendo assim Não é assim Dá o nome que quiser ser o Penteu Dá o nome que quiser ser o Penteu Dá o nome que quiser ser o Penteu Ele é o grande conselheiro. Esse demônio dá um nome que quiser sobre ele. Recebe na tua república. Recebe na tua república. Recebe na tua república. Ele é o grande conselheiro. Ele é o grande conselheiro. Ele é o grande conselheiro. Isso é demônio! Vamos lá de novo. Não é bom ele? Música Recebe na tua república, recebe na tua república, recebe na tua república E de lembra de mim, que é o grande conselheiro, em tudo Esse demônio, o nome que quisesse eu vendejo Quem não pegou, escuta. Cara, quem não pegou, escuta. Tem uma vida que se espera e tá com todo mundo. E tá falando muito junto. Esse demônio, nome aqui, tipo, não entra no meio. Entra na cabeça. Se não sabe, aprende. Simples assim. Esse aqui canta mais. Depois grava, você se escuta em casa. Esse demônio, dá o nome que quiser se ofender. Recebe na tua república. Ele é o grande conselheiro. Tem tudo. Não, não. Tem tudo. Esse demônio, dá o nome que quiser se ofender. Recebe na tua república. Recebe na tua, recebe na tua república. Muito bonito. Muito bonito. Recebe na tua república. Esse demônio, dá o nome que quiser se ofender. Recebe na tua república. Esse demônio, dá o nome que quiser se ofender. Ele é o grande conselheiro. Ele entrou com o amor. Ele é além do mais, como o povo mesmo diz. E além do mais, e além do mais, como o povo diz. E além do mais, além do mais, como o povo diz. E além do mais, além do mais, como o povo diz. E além do mais, como o povo diz. E além do mais, como o povo diz. E além do mais como o povo diz E além do mais como o povo diz Eu vinho os cílios mortais E além do mais como o povo diz 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 Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi A tristeza acabou Entendeu? Cabeça 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 E A PEDEM E além do mais, como o povo diz, 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 Eu vim, eu vim, eu vim, as fios dos mortais, e a tristeza acabou, se não tivesse fim, tinha menos, e nenhum prazer aos mortais e em mãos, Vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar uma vez, gravar pra tombar, é valendo? Não, a gente tá preferindo, acabar com tudo, do que ficar aguentando esse tipo de, mano, gravar, vamos gravar, nossa cola, Túlio, descansa a cabeça, não, Túlio, ó, olha pra mim, ó, você, o Peteu tá lá, então nós estamos oferecendo com você, pra quem recebe, é você, o Peteu tá aqui essa hora, não, tá aqui, ó, está lá, o Peteu tá aqui, ó, está ali, o Peteu tá, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso barco, O nosso barco está fazendo muito bem, viu, com esse papel. Já vai subir o penteio aí. Vamos gravar então, Dani. Vamos gravar. Vamos gravar. Espera aí, então. Para gravar, vamos fazer já direto. É direto, já vem de você. Dani, pode? Pode. Tem que chamar. Calma aí, calma. Calma aí, calma. Eu vi, eu vi. Deu o fim. Vamos de novo, espera aí. Vamos gravar. Tá certo, né? Tá certo, né? Eu quero gravar. Travar a música, apagar a galera... Ah, eu apaguei. Ah, eu apaguei, ele estava... De novo. Mas, ó, dança. Eu digo, fala. Deu o fim. Não é doente na segunda. Na segunda na década. Eu vim na década. Eu vim na década. Você vai chamar da cacazuna. Tá? Eu vim na década. Eu sei as bocas. Eu sei a minha mamãe. Vem, Fih. Pode, vem. E a tristeza que ela pode. Pode. Não. Eu vou gravar agora. Ele é o grande conselheiro em tudo e abrindo mais como o povo diz. Eu vi os espíritos mortais e a tristeza na boca. Se não tivesse viu, não tinha vermos. Se não tivesse viu, a gente fala. Se não tivesse viu. Não, não tinha vermos. Vamos lá. Se não tivesse viu, não tinha vermos. Se não tivesse viu, não tinha vermos. Se não tivesse viu, não tinha vermos. Não tinha vermos. Se não tivesse viu, não tinha vermos. Se não tivesse viu, não tinha vermos. Tem nenhum prazer aos portais e meus sobrados ainda. Tem nenhum prazer aos portais e meus sobrados ainda. Não, é relaxante. Você está emitindo uma coisa pesada, entendeu? Você tem nenhum prazer. Você prefere morrer do que muito prazer. Então, você é uma pessoa descolada, uma pessoa que sabe... Não vou fazer mais um tempo. Então, você é muito... É muito ruim, é ruim. Sai também, meu. A nível de ruim. A nível de ruim. A nível de ruim. A nível de ruim. Espera aí. Espera aí. A nível de ruim. A nível de ruim. A nível de ruim. Se não tivesse fim, não tinha medo. 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 Se todos os deuses fossem iguais a você. Se todos os deuses fossem iguais a você, Dionísio. Se não tivesse fim, não tinha medo. 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 Não tinha medo. Se não tivesse fim, não tinha medo. Se não tivesse fim, não tinha medo. Música Se todos os deuses fossem iguais a você, já pensa que seria uma melabilia. Se todos os deuses fossem iguais a você, Dionísio... Se todos os deuses fossem iguais a Dionísio... Melhor era tudo se acabar... Se todos os deuses fossem iguais a você, Dionísio... Ah, não falei. Melhor era tudo se acabar... Eu nem falo com golpista, mas vou falar. Se todos os deuses fossem iguais a você, Dionísio... Que maravilha viver... Agora... Que maravilha... Que maravilha viver... Que maravilha viver... Que maravilha... Que maravilha... Que maravilha... Que maravilha... É, então... Terceiro ato. Agora tá aquela mudança. É um dragão... É... Então, vamos pra... Qual é o terceiro ato? É o nave. E aí, gente. Estrafio negro. É uma... Mas é triste. Ali! Delíso. Delíso. Vai ser o ato agora. Ah, é. É! O xixi é bom. O xixi? O que? Xixi. Xixi? Sim, era bom. Ó, xixi. Rápido. Cinco minutos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.